1, 2, 3 e... Hello people! Hoje estamos abrindo o vídeo de pijama. De pijama. De pijama. Você está toda suja de iogurte, senhorita. A vovó não se acordou se sentindo muito bem, né? Mãe estava meio borocochou. É. Agora eu já estou recuperada. Tomou um tilenolzinho e está 100%. Vamos retomar, vamos retomar a maçã. Puts, mãe, acho que tu pode deitar ali um pouquinho. Fica ali deitadinha, fica para você recuperar 100%. Vovó, você não para, vovó? Vovó para. Vovó não para. Agora vamos arrumar esse quarto, né mãe? Vamos lá, vamos lá, eu vou te ajudar. Vou agora editar o vídeo para o canal. Opa, quer dizer, vou botar no computador, o Bairro faz cortes, eu faço reações, a gente chama uma dupla, entendeu? Eu faço corte e transições. É. Daí eu coloco música, eu faço mais uns cortezinhos a mais, coloco para o pessoal se inscrever e tudo mais, daí eu faço capa, coloco no YouTube, todas essas coisas. Então a gente se divide e eu trabalho. Quem é que está aqui? Eu acho que vou ter a mão no microfone. Estamos indo agora no mercado para comprar água. Vamos comprar, eu acho, também um franguinho. E é isso, o Alberto tem médico, então... Deixa eu botar vocês aqui. O Alberto tem médico, então a gente não consegue fazer outra super compra, né? Sempre assim, sempre eu, eu, o Alberto, a Eva, tem médico, alguma coisa que a gente não consegue ir rápido, ou quer dizer, ir devagar, sabe? Fazer uma compra assim, tranquila, olhar... Mas ainda vai ter muito tempo, né? Vamos comprar um carro. Vamos comprar um carro. Olha, vocês podem me dar um carro, é só vocês assistirem o vídeo, dar o like e é isso. E assim vocês vão me dar um carro. Vocês não precisam nem ganhar o dinheiro de vocês, só o tempo. Só dar like. Assistir, mandar para os amigos, todo mundo se inscrever, é nóis. Agora eu vou botar aqui a Eva, na cadeirinha, né? Vamos sair, mas vamos sair com segurança. Chegamos aqui no Sam's Club, viemos buscar água, viemos buscar outras coisas, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é aqui. Aqui é muito de atacado. É, atacado, grandes quantidades. Olha o saco do... O tamanho do saco. É que não dá para ver, põe do lado da Eva para ver. Olha só. Olha só, o tamanho da Eva. Olha o tamanho da Eva. Olha o tamanho do saco. Meu Deus do céu, que grande. Que grande, filho. Agora a gente vai dar uma voltinha aqui, para ver o que tem para comprar. E mais tarde a gente vai voltar aqui, né mãe? A gente vai deixar o Alberto, vai ficar com o carro hoje. E vai voltar aqui, daí eu mostro um pouquinho mais para vocês. Agora é mais assim, coisas básicas de a gente comer mesmo. Uma coisa que eu adoro comer aqui, é essas coisinhas que eles dão. Vamos ali ver se tem. É, eles dão para experimentar várias comidinhas. Eu adoro, eu passo umas 10 vezes para pegar comida. Eu tô com fome que eu não consegui tomar café. É, minha mãe não tá se sentindo bem, daí ela não conseguiu tomar café. Mas agora já tá melhor, né mãe? Agora a fome já voltou. A gente tá aqui na parte do pão de queijo, ó. Esse daqui que tem aqui no Sam's Club. E olha só, eles fazem tipo... Olha ali, Augusto do Brasil. Ela botou ali dentro do micro-ondas. Vamos ver como é. Ó, com uma massa mole. Botou num negócio de waffle. Não, panqueca. Olha, ela fez uma tortilha de pão de queijo. Uau, olha só. Uma panqueca de pão de queijo. Uau, que delícia. E tem, ó, tradicional. É brasileiro. Ó, brasileiro. Brasileiro de pão de queijo. Brasileiro de pão de queijo. Brasileiro de pão de queijo. Ai, que delícia. Eles tão mostrando aqui todas as formas de fazer. Todas as formas de fazer. Ó, daí você faz pão de queijo normal, né? O que mais? Põe dentro. Ela também botou num negócio de fazer waffle. Derretou no micro-ondas e fez panqueca. E tem essa manteiguinha também, ó, de garlic. Que é de alho. Muito gostosa. Olha ali. Hum, que delícia. Agora a gente tá aqui na parte de congelados, ó. Tem tortinha. Quiche, mini quiche. Ai, delícia. Tem muita coisa diferente aqui, gente. Muita, muita coisa. Olha só. É, espaguete de abobrinha. Ah, eu adoro. Olha que alçaí bom. Prontinho, com granola e fruta. Aqui, a água de Las Vegas não é muito boa, assim, da pia, né? Então a gente sempre toma de garrafinha, ou de galão, ou daquelas filtro. O que você quiser, mas não beber direto da pia, né? E olhem o preço. Três e cinquenta e oito por quarenta e cinco garrafinhas. Pegamos, ó, noventa. Esse aqui é o que a gente tinha pegado antes. E eu vou só passar com a mãe numa parte ali. Jesus, nove dólares. Muffin. Coisas gostosas. Que loucura. Minha mãe tá chocada. Tô chocada com o preço. Meu Deus do céu. É tudo muito barato mesmo. É demais, né? Chega a ser bizarro. Tipo assim, barato comparado ao Brasil, né? Sim. Claro. A diferença, assim, é um contraste muito grande. Muito grande, muito grande. Almoçinho pronto, ó. Tem aqui a abobrinha. Dei pra Eva peixinho, abobrinha e arroz com espinafre. Tá, vamos almoçar. Tô aqui, ó, editando o vídeo pra vocês. Ainda tem que editar. E eu tenho que postar isso em menos de uma hora. Mas vai dar boa, vai dar boa. Vou conseguir. É isso. Vamos comer. Almoço, ó. Arrozinho, peixinho e abobrinha. Hum, que gostoso, meu Deus do céu. Terminamos de editar o vídeo. Já postei pra vocês. Vou deixar aqui linkado. Se vocês quiserem assistir. E agora estamos aqui, ó, organizando a mesa do almoço. Vou limpar ela. E depois a gente precisa aqui, ó, arrumar a cozinha que está na zona. Então vocês vão nos acompanhar. Bom dia, gente. Não conseguimos gravar ontem porque o Alberto levou o fio da GoPro e a GoPro acabou a bateria. Tô gravando esses dois últimos vídeos com a GoPro pra ver se vocês gostam. Se vocês não gostarem, nos avisem que eu volto pra outra câmera e tal. Se não gostar, a gente grava com os dois. É isso. Porque eu já comprei essa câmera, agora não tem o que fazer. Ninguém mandou gastar dinheiro com essa câmera. Mas foi barato. Rico, né? Rico é quem fala. Foi barato, foi barato. Bom, galera, estamos indo para a primeira consulta. Opa, primeira consulta não. Consulta de um ano daí. Vai tomar vacina. Ai, olha, tô super alegre com esse momento. Ela vai chorar. Primeiro foi minha mãe que tomou a vacina do flu. E depois eu. E depois o Alberto. E daí tá todo mundo. Flu é vacina da gripe. Fluenza, né? É influenza? Fluenza. É, então. E eu também preciso tomar. Então, assim, tá todo mundo tomando vacina. Olha que legal, que bonito, né? Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro. Tava falando pra minha mãe que a primeira consulta da Eva... Antes já tá aqui, né? Esse é o pediatra dela. Eu vim com ela aqui e ela era um nenenzinho. Ela tava tipo... Não sabia nem me agenar, nem o braço levantava. E agora tá aqui, ó. Caminhando. Ei. Tudo bom? Tá caminhando aqui. Eu lembro que eu sentei aqui numa câmera que tinha aqui. E ela tava nanando. Tem até vídeo no canal, vou deixar linkado aqui se vocês quiserem ver. Ai, meu Deus, que eu passo rápido. Você que teve bebê agora, aproveite. Porque assim, passa rápido demais, demais, demais da conta. Acabamos de pesar a dona Eva. Ela está com 21 libras, que eu vou botar aí pra vocês. E 28,5... É... 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 Inches. Inches. 28,5 inches. Vou botar também aí, que eu também não sei. Vou pesquisar agora e botar pra vocês, porque eu também não sei. Mas é essas medidas, né? Agora a médica vem. E daí, vamos tomar vacina hoje. Você tá animado pra vacina? Ih, acho que não. Nem eu tô. Bom, a médica veio aqui. Aí vai estar perfeita. Tá tudo certo. Tudo normal com ela. Ela só pediu um exame de sangue pra ver da alergia dela do ovo e do leite, né? Como vocês sabem, ela fica toda empipocada quando ela come. E ela pediu também pra ver de cachorro, do ar, de todas as coisas ao redor também. E agora vai tomar as vacinas. São duas vacinas. Tadinha. Mas tá aqui, ó. Graças a Deus. Eva Furacão. Tá aqui fazendo. Acabamos de chegar da médica e eles estão ali ouvindo música, mas como dá copyright no YouTube, então, né, vim aqui pra área de serviço. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Eu acabei de colocar, ó, esses aqui nela, que ajuda a evitar febre depois de vacina. Então é bem geladinho, é um negócio azul geladinho, assim. Depois, quando eu tirar dela, eu mostro pra vocês. Chama Bicu. Vem vários, eu acho que vem uns 4 e é 19 dólares. É carinho, mas vale muito a pena. Eu nunca teve febre de vacina, porque eu sempre coloco. Cheguei em casa e já coloquei. E é isso. Agora, a gente vai procurar uma lavanderia que tem aqui, acho que é na Flamingo. É, pra quem mora aqui em Vegas, né? É bem baratinha. Então a gente vai lá. Quero ver quanto é que é uma coberta pra lavar. A gente tá aqui cheirando vela de abóbora. Olha. Eu gosto desse cheiro, mas pra comer. É, então. Eu não gosto de cheiro de abóbora na casa. Fica muito... É, parece que eu tenho aquela vontade de comer e não é de comer. É, eu não gosto muito não. Mas é que tá cheio de decoração, ó. De outono. De outono e de... Halloween. Nós vamos enfeitar a casa. Tem as balinhas, ó, pra dar pras crianças. Mas é que legal, de chocolatinho. Quanto? 5,99. O pacotão enorme. De 246 pedaços. Tá, vamos lá. Ai, que amor, olha. Olá, amor. Ai, que amor. Ah, adorei. 20 dólares, achei caro. É. Nós agora... Vimos aqui pra pegar, ó... Farinha. Pra gente fazer o mundo. Chegamos aqui, ó. E tem alguém nos esperando na janela. Quem é que tá na janela? Que cara dela. Quem é, quem é? Deve ter acordado agora. Eu vou chegar a casa e fazer almoço. Yummy. Estamos aqui fazendo almôndega de almoço. A minha mãe, ela coloca carne moída, bastante cebola, alho, pimentão, ovo. Ficado bem miudinho. Ovo. Queijo ralado. Queijo ralado. E farinha de trigo, que é de pra ela buscar. Almoço pronto, ó. A Eva botei espinafre, arroz com espinafre, almôndega. E aqui tem um milhozinho, que ela tá começando pelo milho. E aqui tem molho de espinafre. Molho branco com espinafre, arroz com espinafre e almôndega nossa, almôndega que tá vindo. E aqui tem um prato de comida invisível, como vocês podem ver. Esse é o que emagrece. Se você comer isso, você vai emagrecer. Tá muito gostoso. Chegamos aqui no parquinho. A Eva veio brincar aqui com o Tyler. E é enorme esse parquinho. Se chama Kangamoo. Não sei como é que fala em inglês. Como é que fala em inglês o nome? Kangamoo? Kangamoo. A Momo é uma amiga minha. Trabalha, né? Ainda com o Alberto. Oi! E ela tem o Tyler. Tá aí, tá aí. Tá aí. Nem tinha. Tá os dois, nem tinha um pra gente. Se acharam. E é enorme. Olha só. É bem maior do que a gente vai, aquele outro. Tem ali também cadeira de massagem. Já vou ali, entendeu? Vou deixar e vai com a minha mãe pra ir ali. Bem naquele lugar ali. É uma cadeira de massagem. Se eu fosse tu ir agora, porque depois eu vou, entendeu? Depois é a vez da Momo. E assim a gente vai, cada um fica um tempo. Tem essa partezinha aqui pequenininha também. É muito legal. Muito bom. É 14 dólares o dia. Então vale muito a pena. Viemos aqui na Burlington pra trocar esse presente. A Eva ganhou dois desse aqui. E vou aproveitar pra apresentar pra minha mãe essa loja. É incrível. Eu tenho um pouco de tudo pra adulto, pra criança, pra casa. Pra tudo. Dei, eu vou trocar e mostro pra vocês. Já demos uma volta aqui. Eu ia mostrar pra vocês, mas acabei que eu não mostrei. Mas a gente veio aqui na parte das comidas. Porque assim, até comida tem pra vender aqui. E olhem só. Olhem só. Tem muita coisa diferente. Tem quinoa. Tem sal de malaya. Tem... Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E é muito gostoso as coisas daqui. Essas wafer aqui, ó. 3 dólares. E é muito gostoso. Tem esse aqui também. Eu adoro essa marca. Ó, pistacho. 6 dólares. Um saco de 170 gramas. Adoro. Muito bom. Chegamos em casa. Tomei banho. Já dei banho na Eva. E agora eu vou fazer nossa janta. Que vai ser a mesma coisa do café da manhã, ó. Vou fazer um pãozinho. Uma torrada aqui, ó. Nesse negócio. Tradeira antiga. E ainda vamos comer um waffle. Esse aqui, ó. É o presunto que eu gosto de comer. Peito de peru. E aqui, ó. Mozzarella. E vambora que eu tô com fome. Tô lá. Ranjo de fome aí. Eva tá com sono ainda. Tem que buscar o Berta. Bota a Eva pra dormir. Tem que ir ao jantar. Acabei de fazer o nosso sanduíche, ó. De presunto de queijo. E também esse waffle. É muito gostoso. É de belga. E, ó. Queijinho derretido. E minha mãe ama um chazinho preto. Então eu fiz pra ela. A gente mete tudo aqui na balança. Como eu já mostrei pra vocês. E agora é isso. Vamos comer. Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Em 20 minutos. Eu vou buscar o Alberto. E tenho uma taiva pra dormir e comer. Beijo. Estou em Lopes com o Alberto. Mas é isso, gente. Agora são 11 horas da noite. E a gente ainda não dormiu. Porque eu dormi no carro. Do caminho pra loja. Do parquinho. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo. E apresenta o nosso canal pra mais amigos, hein. Quero ver a gente bater lá as nossas metas. Beijo e até mais. Tchau. Tchau.